bom dia pessoal beleza é só vim aqui a nível de informação aí para mostrar para vocês aí meu dashboard né meu painel meu painel aí é minha conta de 100k está ativa taxa de vitória 93% taxa de perca de 6% mínima coisa é desnegociado cinco dias lucro em cima dos dos do da banca da minha conta é dois mil seiscentos dólares é lucro de hoje cento e dois dólares então esse aqui é o resultado da equipe da best aí do oliveira que tá fazendo a gente tá gerindo minha conta certo aonde por sua vez ofereceu o teste eu comprei o teste comprei o teste comprei o aprovação da mesa foi sucesso passaram graças a deus e hoje estão gerando minha conta lá né e esse é o resultado certo sendo que o nosso alvo é cinco por cento dessa conta a gente já tá praticamente a dois e meio por cento aí só falta mais dois mil por cento ou seja em cinco dias e já consome o alvo de 50% do 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 da meta né do todo mês então isso galera é isso aí é para vocês verem né que é real é verdade a equipe a equipe é uma equipe que trabalha que apresenta resultado certo então você que tá querendo fazer um teste da mesa proprietária compra o teste da aprovação da mesa eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados e é sucesso também tá bom que deus abençoe nós todos e uma boa semana fiquem todos com deus